Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais videoblogs pro canal e dessa vez eu estou aqui no Tower of Hell. Gente, a volta do Tower of Hell. E nada mais, nada menos pra gravar o quê? Uma hora de torre. Gente, vocês pediram muito. Eu já gravei aqui no canal uma hora de Flea da Façuda e Marretão. Eu já gravei aqui no canal uma hora de Murder Mr. 2. E vocês me pediram muito pra trazer uma hora de Tower. Gente, Tower of Hell. Mano, quanto tempo. Quem é dessa época? Comenta aqui. Cara, eu abri meu join. Então, quem me segue lá no Roblox e Hillary Gamer, meu nick, vai conseguir entrar aqui comigo. Eu acabei de abrir e já tá entrando gente. Oi, gente. Oi, gente. Então, galera. Já vai te dando aí o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e me seguir em todas as redes sociais que vão estar aí na tela. E bora lá pras partidas. Gente, já tem um monte de fã aqui. Falei que eu vou gravar uma hora de Tower, galera. Então, se esses daqui, que estão desde o início, tiver paciência, vão ficar uma hora jogando comigo, galera. Então, vambora. Gente, eu já amei. Eu já vou começar a jogar aqui. Porque essa partida tem tempo extra, escudo, jump. Meu Deus. Calma, calma. Muita coisa pra eu ver. Ou eu passo, ou eu olho lá pra cima. Gente, vai ser incrível. Isso, Larissa. Boa. Gente, então. Eu já vou aproveitando aqui pra ir pedindo perdão pela minha nubice. Porque, mano, deve fazer o quê? Um ano que eu não entro no Tower, velho? Não é possível. Mano, cara. Quanto tempo que eu não jogo Tower? Quanto tempo. De verdade. Meu Deus do céu. Estou muito animada pra rever o jogo, né, galera? E lembrar... Nossa, tinha umas fases chatinhas. Mas eu conseguia passar todas as fases. Vamos ver como é que eu tô agora, né, galera? Porque antes eu conseguia. Agora eu já não sei. Ui, não dá pra subir aqui. Então eu subo. Boa, Larissa. Já perdi. Larissa, eu só falo muito de seus vídeos. Beijo, Livenha. Ah, gente. Perdi o costume naquela fase. Ninguém chegou lá em cima ainda. Espero que quando chegarem, não ativem, né? Porque... Nossa, eu lembro que aqui eles colocaram, né, pra ganhar a ponta a cada fase que passe. Aí você chega lá, você ganha, acho que 100, né? Alguma coisa assim. Não lembro. Eu também lembro que eu tinha moedas duplas, né? Pontos duplos. Não lembro. Acho que é moedas duplas o nome. Eu não sei. Mas, enfim. Venho pra cá. Ai, Deus. Espero que quem chegar lá em cima não ative. Ui, quase, quase, quase. Gente, eu não consigo subir por aqui, não? Acho que não. Vou ter que vir pra cá. Ai, meu Deus. Por favor, me ajuda. Me segura. Aê, passei nessa. Aí, aqui. Eu venho pra cá. Nossa, com o diabo passando aqui é meio complicadinha. Não é não, gente. Não é não. Eu pego o jeito de volta. Não ativaram, gente. Não sejam malvados. Por favor, não ativem. Pelo amor de Deus. Vamos. Nossa, eu tô na penúltima já, galera. Já estou na penúltima. Última agora. Mano, já tô na última também, né? Jump e escudo, né? Mas... Olha lá, gente. Tô manjando aqui das fases ainda. Se ninguém ativar, talvez eu chegue lá em cima, hein? Se ninguém ativar... Ai, 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 ai. Aqui. Aí eu venho pra cá. Boa! Boa, galera! Cheguei! Eu não vou ativar porque ainda tem, né? Uns 50 segundos vezes 2. Mas, galera, eu cheguei na minha primeira partida. Tipo, jogando tower depois de sei lá quanto tempo. Deve ser quase um ano. Meu Deus, que top! Ai, não tem ninguém chegando. Não vai adiantar. Então, já vamos ativar aqui. Galera, cara, efeito Halo. Mano, eu lembrei de tudo isso. Começou outra partida? Então, vamos uma verificada. Aparece uma verificada aqui? Aparece, galera. Eu sou nível 104, cara. Nem lembrava disso. Meu Deus do céu. Tá. Nossa, quanta gente não conseguindo ver nada. Jesus amado. Pra cá. Ai, vem pra cá. Ai, corre pra cá. Isso. Chegamos aqui na segunda. Que diacho de fase é essa, Deus? Mano. Essa fase eu nunca tinha visto? Como que... Como que eu passo ela? Não, sinceramente. De verdade. De verdade. Eu não tô entendendo. Pelo amor de Deus, gente. Eu não... Nossa, eu não tinha visto. Eu não sabia que tinha vindo fase nova. Eu nem sabia que atualizava ainda esse jogo. Mas, vamos embora. Eu tenho que vir pra cá. Aí, eu tenho que vir pra cá. Aí, pra cá. Eu venho pra cá. Passei! Nossa, que incrível. Agora eu gostei. Agora eu gostei. Ah, tá. Essa fase aqui. Eu vou vir pra cá. Aí, eu tenho que pegar... Nossa, essa daqui tem que ter uma tática, hein? Eu não lembro se eu ainda tenho jeito. Mas... Eu venho pra cá. Aí, venho pra cá. Aí, venho pra cá. Aí, tem como dar pause. Mas, eu não vou pausar para ali. Eu vou direto, então. Porque eu acho que se eu parar, é pior. Boa, galera! Ó, tô levando jeito ainda, hein? Tô levando jeito. Que fase é essa? Tá, pra cá. Pra cá. Aí, pra cá. Eu venho pra cá. Ah, eu lembrei dessa. Nossa, esse negócio que soa me ainda com laser ao redor. É de lascar aqui. 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 E aqui. Boa. Aí, eu venho pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Nossa, gente. Tô na penúltima. Eu tô na penúltima, gente. Ó. Meus extintos aqui de parkureira. Não foram embora, gente. Última. Cheguei na última. Eu lembro dessa. Quem aí lembra de tower? Gente. Eu cresci no canal com tower. Tipo, eu explodi com tower. É a época que o tower tava assim na... Seu ápice ali, sabe? Não acredito! Cai tudo na última. Tudo bem. A gente passa de novo. Mas... Tá bom. Não tem problema. Arrombora, galera. Arrombora. Quer dizer, tem problema assim, né? Eu tava na última, cara. Eu tava na última, gente. Comentem aqui. Essa daqui eu aprendi a passar. Ai. Aprendi a passar. Mas eu tenho que tá de olho no laser, né, Larissa? Pelo amor de Deus. Você também não ajuda. Você também não ajuda. Arrombora, então. Gente, eu já tenho que mandar salve pro povo que tá aqui, né? Porque vai que tem gente que sai, não fica uma hora. E depois, outra hora, eu passo mais salve, né? Falo mais salve. Um salve pra Spider-Man. Insira texto. Nuna, Ana, Ribeirinho, Sofis, Admin, Best, Gabriel, Sofia, Japa, Eli, Letícia, Ju, Lala, Lulu, Notcrala, Piloto. E Rafaela. Um beijo aí, um salve pra todos vocês. Ai, vem pra cá. Meu Deus, gente. Meu Deus. Isso. Some com a minha roupa de ano novo mesmo. Minha roupa bonitinha. Ai, meu Deus. Eu não consegui nem pular. Larissa. Tá difícil. Nossa, gente, que raiva. Eu tava na última e morri. Quer dizer, caí, né? Ai, que ódio. Mas, tá bom. Vamos embora nessa de novo. Vem pra cá. Oh, meu Deus. Eu não tô conseguindo mais passar. Não, eu lembro, gente. Eu lembro que eu ficava com raio. Mentira. Tipo, era difícil eu perder assim no tower. Porque, mano, eu jogava tanto. E era só isso que eu gravava. Que eu tinha pego, tipo, habilidade assim, sabe? Ai, ai. Passa, 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 passa. Aê, passão mais uma vez, galera. Boa. Aqui tem que esperar as plataformas virem, né? Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Aqui. Boa. Aqui. Vai, 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 vai. Ai. Nossa, achei que eu fosse morrer agora. Aqui. Aqui. E aqui. E aqui. Boa. Chegamos. Na antepenúltima, galera. Aqui. Ai. Aqui. 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 Ai, gente, calma aí que eu tô concentrada. Ih. 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 Aqui. Boa, gente. Boa. Vai ir pra cá. Voltei pra essa. Voltei pro final, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que tamo quase chegando. Ai, Jesus. Aqui, 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 aqui e aqui. Tá. Retornamos pra última. E vamos vencer. Essa daqui vem pra cá, pra cá. Cara, é porque essa daqui, no mesmo momento que some... Tipo, aparece uma. Some outro. Ai, cheguei. Galera, cheguei. E aí fica muito difícil, né? Enfim. Olha. Gente. Aqui em cima tá combinando com a minha Halo. Aliás, eu quero ver. Será que chegou novas coisas? O que que é isso? Gente, eu nem lembro o que que é isso. Tá, essa daqui já tinha. Já tinha. É, eu acho que aqui não chegou nada. Ai, moedas duplas. Eu tenho esse daqui. O que que é isso? Redefinir. Consiga seus pontos de habilidade. Não entendi nada. Enfim, tem como comprar moeda. Que mais? Nossa, mano. Caixa de efeito. Eu tenho todos. Eu lembro que eu tenho uma Halo, porque eu consegui todos. Mas chegaram efeitos novos. Esses daqui, ó. E aí falta eu conseguir eles. Gente, isso aqui é caixa com Robux. Ai, meu Deus do céu. E eu acho que todos que faltam pra mim é esse laranja, né? Que é de 2%. Ai, não é. Veio repetido, porque aumentou meu dinheiro aqui. Mano. Que óbvio. É, são todos laranjas. Então são todos com chance de 2% de eu ganhar, galera. Vou comprar a última vez, porque eu não vou ficar gastando. Nem jogo esse jogo mais. Aí, ó. Repetido, porque aumentou. Cara, que bonitinho. Tem a Aureola Rosa. Gente, isso aqui brilha, hein? Azul e Verde. Mano, eu lembro que tinha a Vermelha. Que você tinha que passar a completar o The Tower, né? Que era, tipo, todas as fases do Tower. E não tinha poder nenhum. Mano, essa daí era top. Eu ganhei. Cara, eu acho que se conseguisse a Rosa e a Verde, ganhava a Roxa. E a Azul. Algum era de passar todas as fases, eu acho. Algum era de conseguir todos os efeitos. Outra era de chegar no nível 80 e... Sei lá, ativar as habilidades, alguma coisa assim. Eu não lembro muito bem. Esse daqui é temas. Gente, que top. Que top. Eu não lembrava nada disso. Uma coisa que saiu daqui foi o membro. Lembra que tinha uma coroinha? Tinha membro, acho que de uma semana e um mês. Alguma coisa assim. Caramba. Ô, louco. 10 mil pontos é... 1.100 Robux. Sai fora, galera. Sai fora. Gente, lá pra mais tarde no vídeo, lá pra metade do vídeo, eu mando mais salve. De novo aqui. Porque provavelmente vai ter gente que ter saído, né? E chegado. Gente, alguém comprou um tempo a mais. Eu não vou ativar pro povo chegar, né? Então, vou dar pausa aqui e voltar com vocês pra próxima partida. Vamos embora lá, então, gente! Que acabou e bora. Começou outra partida. Tava aqui respondendo os fãs. Então, bora lá. Venho pra cá, pra cá. Ai, Deus. Vamos tentar passar essa... Nossa, achei que eu fosse morrer. Achei que eu tinha encostado no laser. Que eu não tô vendo nada. Que tá todo mundo aqui na frente. Gente, eu lembro que no Torre, tipo, eu tumultoava um monte de gente assim. Você não via nada. Ai, Deus. Eu amo. Tá aqui. Eu venho pra cá. Ai, Deus. Eu lembro dessa fase. Cara, eu tô lembrando de todas as fases. A única nova que eu nunca tinha visto e nem jogado na vida é aquela vermelha lá. Que, tipo, te leva, assim. Te levita. Sei lá. Coisa maior estranhona. Ai. Ai. Nossa, eu lembro quando chegou a época dessas... Fases de esteira. Meu Deus do céu. Todo mundo, tipo... Meu Deus. Como é que eu passo? Ninguém conseguia passar, véi. Ai. Ai. Que boa. Ó, gente. Eu não tô perdendo costume, não. Meu Deus. O meu tá aqui. Não é a primeira vez que ele participa dos vídeos, galera. Aqui. Ai, daqui eu venho pra cá. O que eu tava falando? A taisteira. Ai, depois eu só não pego o jeito de passar, galera. E... Vambora lá que eu tô na terceira, eu acho. Ou quarta. Eu tô sem querer olhar, gente. Porque senão eu vou me distrair aqui, né, galera? Eu não quero. Gente, tô na penúltima. Boa. Boa, 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 boa. Ó, eu daqui eu venho pra cá. Ó, mil é bom. Mil jogava tower também, certeza. Da época do tower. Vem pra cá. Ai, daqui eu venho pra cá. Gente, última. Última concentração que estamos na última. Nossa, eu lembro dessa. Eu não gostava dessa parte porque o meu bracinho sempre pegava no laser. Mas passei dessa parte. Nossa, aqui era chatinho também. Nossa, aqui também era chatinho. Ui. Foi. Ai, eu tô muito concentrada, cara. Nossa, e tinha umas fases, tipo, que ficava por último, assim. E você batia a cabeça. Mano, eu não perdi a habilidade no tower. Eu não perdi a habilidade no tower. Cara, que incrível. Gente, cheguei. O mil chegou também e se tacou. Vai entender, galera. Vai entender. Olha, que bonitinho. Gente, cheguei muito rápido. Enfim. Vou continuar respondendo aqui os inscritos no chat. E volto com vocês na próxima partida. Meu Deus, que todo mundo ativou. Então, bora lá pra próxima. Começou. Pra cá. O Larissa tirou, né? Essa daí acompanha os vídeos. Sabe dos memes. Das piadas internas entre eu e o Lucas. Tirona. Ai, Deus. Eu amo quando vocês entendem nossas falas. Cara, eu lembro dessa primeiro. Eu lembro dessa. Meu Deus, eu lembro dessa. Eu ia sempre pelo cantinho. Já acho. O mil já morreu. Coitado. Pra cá. Igual. Pera, pera. Que eu sei passar. Então, tá de boa. Aqui. Ai. Aqui. Aqui. Ai. Ai, ai, ai. Foi. Tá. Cheguei na quarta, galera. Ó. Mano, eu tô indo bem. Eu tô achando que eu tô indo muito bem no Tower. Pra quem não entra há quase um ano. Gente, eu não lembro quando foi o meu último vídeo de Tower. De verdade. Cara, eu nem lembrava da existência desse jogo. E aí, eu postava os vídeos de uma hora. E vocês, três Tower, Tower, Tower. Sei lá o quê. Meu Deus, Tower. Quanto tempo. Só quem é raiz aqui, lembra dos vídeos com frequência aqui de Tower. Que era só Tower. E era um monte de desafio no Tower. Fiz todos os desafios possíveis no Tower. Cara, que demais. Que demais. O Tower tá na história do meu canal, né? Meu Deus, como assim eu não agarrei? Ai, que tristeza. Nossa, eu tava na penúlti... Mano, eu tava chegando na última. Olha ali. Caramba, vambora. Então, vambora que a gente vai conseguir. Vem pra cá, pra cá, pra cá. Já acha que ela ali tá enganchada na... Mano. A loirinha ali enganchada na escada, véi. Tá bom. Vamos lá passar essas daqui de novo. Ai, nossa. Achei que eu tinha morrido. Meu Deus do céu. Pra cá. Boa. Aí, vem pra cá. Ai, nossa. Achei que eu fosse cair. Por pouco. O bonequinho chegou a tremer. Aqui. Boa, galera. Boa, boa, boa. Não. Vamos nos recuperar e vamos voltar lá onde estávamos. Pra cá, pra cá. Ai, Deus. Calma. Gente, se eu não falar muito é que eu tô bem concentrada. Colocaram escudo. Cara, eu vou agradecer que colocou escudo. Quem foi? Mil. Muito obrigada, Mil. Muito obrigada mesmo. Então, eu vou ficar aqui. Bem de boa e passar por esse laser. Porque... Nossa. Essa partida aqui tá muito bom escudo. Porque, tipo, tem muita fase com laser, né? A primeira é. A segunda é. A terceira é igual a... Primeira. Não. A segunda. Aí, que mais? A quarta não é. A quinta é. Essa sexta aqui é. E eu não lembro como que passa, gente. Eu não lembro como que passa daqui real. Eu tenho que subir aqui? Eu não sei. Como é que passa? Ah, tá. Entendi. Eu não precisava subir. Era só vir pra cá. Nossa, mas essa daqui é bem difícil mesmo. Eu não lembro como que passava essa. Ainda bem que Mil fez a boa e colocou. Boa! Chegamos! Já tem uma fã ali, gente. Que chegou também. E eu vou ficar bem aqui dançando com ela. E eu não vou ativar, né? Vou esperar os outros. Então, bora lá pra próxima partida. Aê, gente. Aqui, ó. Já estamos com vários inscritos aqui no topo. Ainda tem gente chegando. E dá tempo. Não vamos ativar ainda, não. Tem gente chegando. Ih! Uma caiu. Vai! Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Vai! Tá chegando. Chegou! Boa, galera! Agora vamos todos ativar. Porque é 20 segundos, né? Não tem ninguém na última. Então, vambora, galera! Que todo mundo chegou. E bora pra próxima. Começou! Vamos lá. Nossa, já colocaram o escudo. Quem foi? Foi o Mil de novo? Foi o Mil! Muito obrigada, Mil! Nossa, Mil arrasando aqui. Dando nome. Boa, Mil! Nossa, eu lembro que tinha vários cortas-caminhos. Em várias fases. Eu lembro de todas! Meu Deus do céu! Ai, que saudade de Tower, gente. Bons tempos. Bons tempos. Aqui, eu ainda jogava pelo celular. Porque eu comecei o canal com Tower, né? Então, vamos embora, que tá vindo a plataforma. Aqui, já entraram inscritos novos, galera. Já já mando salve pra todo mundo de novo. De novo, né? Não, né? Porque... Não mandei pra eles. Mandei pra uma outra remessa que tava antes deles. Remessa. Ai, Deus! Tá. Aqui, o... Como é que fala? O escudo ajuda, né? Porque, ó, todas essas fases aqui tá tendo laser. Até agora, todas teve. Aqui, aqui. E agora? Vamos esperar a plataforma aqui. Ó. A de cima tem laser também, ó. Lembro dela. Lembro muito bem dela. Aqui, aqui, aqui. Essa daqui a gente consegue cortar até por aqui, ó. Aí, ó. Lembro até dos cortas-caminhos. Aqui, é pra cá mesmo. Pra cá. Aí vem pra cá. Nossa, essa voltinha aqui, ó. Ó, meu Deus. Aqui. Foi! Nossa, aqui também tem laser. E eu lembro dessa fase, gente. Todo mundo levou um tempo pra pegar ela, né? Pra passar. Enfim, aqui. Essa daqui eu lembro que não tem. Mas já é a última. Gente, já távamos chegando. Mas também, com o escudinho, é fácil. Moleza. Aí, galera, cheguei. E vai chegar um bocadinho também, gente. Porque, ó, aqui, ó. Com o escudo, quero ver todos os inscritos aqui em cima. Cara. Meu Deus. Quanto tempo. Nossa. Eu tô muito nostálgica com o Tower, velho. Tô muito nostálgica com o Tower. De verdade. Eu queria colocar um efeito que combinasse com essa minha skin aqui, né, galera? Deixa eu ver. Eu tô com essa metiça. Gente, eu tô toda de roxa. Por quê? Porque ela é da minha skin, né? Deixa eu ver. Agora, pro ano novo, eu vou colocar essa dourada. Nossa, tem arco-íris. Cara, meu Deus. Eu lembro do arco-íris. Gente, os arco-íris foram, tipo, assim, o surto. Todo mundo queria, né? Olha, trilha arco-íris. Que top. Tá. Vou colocar essa amarela fugaz. Olha, tem de onda. Lembro. Nossa, eu lembro quando chegou esses negócios também. Eu queria um amarelo com branco pra representar o prata, né? Porque não tem prata. Será que você tem? Aqui. Branco com amarelo, galera. Ou amarela com branco? Não sei, gente. Vai ser essa mesmo. E essa daqui? Ah, é tipo pra se misturar? Não sei. Não faço ideia. Meu Deus. Já chegou um monte de escritinho aqui. Nossa, essas fumaças. Eu lembro. Caramba. Caramba. Ó, já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis inscritos aqui em cima junto comigo. Gente, a festança que tá aqui. Um monte de inscritos chegando. E quero avisar vocês que... Já vai terminar o vídeo. Ixi, tá longe de acabar. Quero avisar vocês que... Tá saindo vídeo todo dia aqui no canal desde 1 de dezembro. Eu entrei de férias e falei. Dezembro e janeiro vai ter vídeo todo dia. Vídeo longo e shorts. Ou seja, tá tendo dois vídeos por dia aqui no canal pra vocês. Vídeo todos os dias às 11 horas. E shorts todos os dias às 11 e meia. Então, fiquem sempre com o sininho ativado, galera. Quero saber quem tá acompanhando. Quem acompanhou todos os vídeos até aqui nessa saga de, tipo, dezembro e janeiro? Quem acompanhou todos os vídeos até aqui? Os vídeos de todos os dias. Então, é... Comentem, comentem muito. Olha, chegou mais uma fã. Falta, ó. Tem outra que tá chegando também, galera. Gente, tá enchendo. Tá enchendo. Enfim. Ah, que susto. Tadinha. A menina caiu. Outra caiu também. Ô, dó. Então, vambora ativar porque... É, não dá mais tempo, né? Já tá ativado já, na verdade. Então, bora lá começar a próxima partida. Já... Achei ainda faltou mais gente ativar, viu? Ó, quase que bugou a torre. Quase que foi com Deus. Tá, aqui... Gente, passar sem... Ai, colocaram de novo. Certeza que foi o meu. Foi ele mesmo. Um beijo, meu. Obrigada. Eu ia falar que é desafiador passar sem... Sem escudo, né? E, tipo, eu ia testar as minhas habilidades ainda. Mas não reclamo de um escudinho, né, galera? Muito bom. Muito bom mesmo. Ai, aqui... Aí vem pra cá. Boa. Opa, op, 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 op. Quase! Quase, gente. Por pouco. Aí eu venho pra cá, pra cá, pra cá. Aí eu venho pra cá e vambora! Corre! Ai, aqui... Nossa senhora! Pra cá, tá? Imagina se não tivesse com o escudo, galera. Eu ia ter que prestar muito mais atenção. Aqui, aí aqui, aí aqui, aí aqui, aí aqui, aí aqui. Dessa eu lembro também, galera. Dessa eu lembro. Ó, deixa eu ver essa daqui. A gente já passou nesse vídeo? Não, não passou. Essa eu lembro também. Eu lembro dessa fase. Vem pra cá, pra cá, pra cá. Gente, quanto tempo! Tower! Não vou cansar de falar isso. Mano, que nostalgia. Sei lá. Jogar Tower passa uma vibe. Tipo, 2020, 2021. Passa muito vibe pandemia. Mano, eu tava no último. Agora que eu vi. Eu tava quase chegando no final. Como assim, Larissa? Você teve essa proeza de cair da última, velho? Nossa, a última das últimas, mano. Eu tava lá no finalzão. Tudo bem, a gente passa... Quem é essa? Gente, essa não é Lays. Essa não é Lays. Meu Deus, Larissa. Que vexame, minha filha. Que vexame. Vamos, então, pra cá. Mano! Mano, o Lari depois desce, filha. Olha que... Pra eu descer mais, vou passar do chão. Que eu já tô tombada. Tombadona. Mano, o que que tá acontecendo? Até o meu já chegou lá em cima, velho. Pelo amor de Deus. Tá, vambora aqui. Não, gente, a gente vai chegar. Nem que seja faltando um segundo, a gente vai chegar. Aqui. Aí daqui vem pra cá. Aí daqui vem pra cá. Aí vem pra cá, aí vem pra cá, pra cá. Ai, meu Deus, calma. Aqui, aqui, aqui e aqui. Boa! Mas de novo, no mesmo lugar. Oh, oh, oh. Oh. Aê! Achei que não fosse. Pelo amor de Deus. Eu já tava esperando eu cair. Levar um tombo tombado. Aqui. Aqui, aqui. Vamos, Juju. Tô com a Juju, tô com a Juju. Vambora, Juju! Aqui. Aí aqui vem pra cá. Aí vem pra cá. Aí vem pra cá. Aí vem pra cá e pra cá. Aí vem pra cá. O que que tá acontecendo comigo hoje? O que que tá acontecendo que eu não tô reconhecendo? Essa não é a Lara e do Tower of Hell de 2020. Não é mesmo? Meu Deus, Larissa. Pelo amor... Cara, se eu não me engano, o primeiro vídeo do canal foi de Tower of Hell. O primeiro. Foi mesmo. Foi o desafio do escudo ainda. Nossa, eu lembro. E deve estar com quase 200 mil visualizações. Se já não chegou a 200 mil visualizações. Porque o povo é curioso, né? Vai pesquisar o primeiro vídeo do canal. Aí tá lá com 200 mil visualizações, quase. Ai, Deus do céu. Vambora. Gente, não é possível que eu não chegue com o escudo. Não. Calma que agora eu perdi a habilidade total. O que que tá acontecendo, Larissa? Você não era assim, minha filha. Meu Deus do céu. Engraçado que só o mil chegou lá em cima até agora. Então, tô me sentindo menos humilhada. Que não tá aquele bando de gente lá em cima, menos eu. Ai, Deus. Pra cá, pra cá, pra cá. Gente, eu ia dar desculpa de que... Nossa Senhora! Eu ia dar desculpa de que... É... Faz... Anos que eu não entro no tower e tal. Entendeu? Mas eu cheguei lá em cima tão fácil todas essas vezes até agora. E agora tá me acontecendo isso. Meu Deus. Não, gente. Eu vou chegar. Ou eu não me chamo. Não vou falar nada. Não. Por quê? Vai que eu não chegue, gente. Sei lá. Do jeito que tá aqui, eu tô até estranhando. Ai, Deus. Pra cá... Quando eu chegar lá em cima, eu falo o que eu ia falar. Porque aí eu tenho certeza que eu cheguei. Entendeu? Ai, Deus amado. Ui, aqui. Aqui. Colocaram tempo a mais. Já acha que... Ai, 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 ai. Não. Não. Agora vambora. Agora a gente vai. Ai. Aqui. Ai. 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 Tá. Aham. Aham. Tá, Larissa. Vai. Não seja afobada. Não seja afobada que você chega. Ai, Deus. Essa de novo. Então vambora. Aqui, aqui, aqui. Não é possível. Gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Nossa, Pro Tower. Eu lembro. Pro Tower, acho que é, tipo, duas vezes as fases daqui, né? Tipo, aqui tem seis. Pro Tower, acho que são doze, né? Alguma coisa assim. Nossa, eu lembro de Pro Tower, cara. Não. Eu tô igual essa menina. Não. Ai, eu tô passando mal. Deus do céu. Vambora aqui. Não agarrou na escada. Não agarrou na escada que vocês viram. Meu Deus, quanta humilhação pra uma ex-pro player de Tower. Nossa, gente. Comenta aqui embaixo se vocês são dessa época. Comenta aí, eu quero saber. Se tiver gente que vai comentar que é dessa época, gente. Mano, vocês vão estar comigo há quase quatro anos, velho. Vocês têm noção disso? Pelo amor de Deus. Muito obrigada por me atorarem até aqui. Sei que não é fácil, entendeu? Não foi um processo fácil. Nossa Senhora, não tá sendo fácil o processo de subir essa torre aqui. Pelo amor de Deus. Tá uma pa... Tá uma charada. Não é possível, gente. Pior que até agora ninguém chegou além do mil real. Meu Deus, eu tô passando mal. Não é possível, gente. Não, é porque eu não tô me concentrando, galera. É só por causa disso. Ó, quase que eu fui. E varia no buraco. Ia varar no buraco. Aqui... Ai, Deus. Corre. Corre. Ai, ai. Não, a gente tem que chegar. Não é possível. Tá, é possível não chegar, né, galera. Porque nem tudo são flores. Mas... Gente, eu tava tão bem até agora. Eu tava tão bem até agora. Que... Tô estranhando. Tô estranhando. Aqui... Gente, a gente sempre volta. Pro mesmo lugar. E... Ai. 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 E cai. Morre no mesmo lugar. Morre não dá, né. Mas cai no mesmo lugar, gente. Pior que eu tenho uma plataforma gigante ali embaixo pra me segurar, entendeu? Não tem. Não tem. Eu tô passando mal. Meu Deus. Aqui. Ai, vem pra cá. Pra cá. Pra cá. Ai. Não. Vai. Vai que agora... Dá certo, galera. Agora dá certo. Aqui, aqui, aqui. E eu lembro que tinha alguns lasers que varavam, né? Que tipo, era invisível assim. Não é invisível, mas tipo, meio que transparente. Nossa. Achei que a boneca não ia agarrar na escada. Meu Deus. Ó. Esse foi o mais longe que eu já cheguei, hein? Vem pra cá. Ai, ó. Esse laser. Ai. Esse laser não passa. Então. Ai. Ai. Ufa. Ufa. Aqui. Nossa. Eu lembro que eu ia fazer o desafio do shift também. Que babado, galera. Que babado. Eu lembro de tudo isso e eu tô muito concentrada. Meu Deus. Um minuto e meio faltando. Ó lá. O povo. O novo povo deve estar falando. Nossa. Finalmente, seu Larissa. Ai. O povo comemorando a minha chegada, gente. Quanto humilhação. Boa, galera. Boa. Gente. O que eu ia falar naquela hora é. Se eu não chegar, eu não me chamo Larissa. E agora eu posso falar. Porque eu cheguei. Ihuuu. Vamos mandar salve aqui pras novas galeras. Um salve aí pro Mil. O Juju. O Juju. Mila. Laura. Alice. Nuna Ana. Y3K. Alina. Haru. Welly. Player João. Sofis. Sofis. Não sei. Duda. Letícia. Gil. Maria. Mari Gamer. Mia Gamer. Not Crala. E Prep Lu. Vamos assim. Boa, galera. Fai. Falta segundos e não tem ninguém chegando. Então vamos ativar. E já bora lá pra próxima partida, né, galera. Porque... Olha lá. Aleluia. O povo comemorando. Vambora. Pra próxima. Aqui, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que vai dar certo. Vamos conseguir passar. Ai, Deus. Aqui. Ai. Vem pra cá. Ai, aqui. Vem pra cá. Pra cá. Ai. Tá. Eu tenho que lembrar que agora tá sem escudo. E tá mais desafiador, gente. Legal. Vamos lá. Vamos ser desafiados, então. Aqui. Gente, eu tenho que pegar... Aqui. Ai. Tá. Aí eu tenho que ir pra alguma lá de cima, né. Aqui. E aqui. E aqui. Boa, galera. Galera, ó. Arrasamos, gente. Arrasamos. Gente. Nossa. Será que eu lembro? Eu lembro que tinha vezes que eu varava direto, velho. Nossa. Calma. 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 Pra cá. Pra cá. Ai. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Ah. Pra cá. Quase. Pra cá. Ai. Quase. Nem terminei a palavra. Já caí já. Eu ia falar quase de novo. Que hoje. Tá bom. Tá bom que agora nós passa. Só preciso pegar aqui. Obrigada, plataforma. Gente. Eu acho que o dinheiro do Mil acabou. Ou ele não quer por mesmo. Gente. Mas eu amei as partidas que o Mil colocou. Agora. Nosso desafio é o Tower Hard, galera. Sem escudo, sem nada. Arrombora. Arrombora. Tá aqui. Eu tenho que vir pra cá. Que eu tenho que vir pra cá. Que eu tenho que vir pra cá. Boa. Não. Essa daqui tá ok. Essa daqui, gente. Tem que tomar muito cuidado. Porque, nossa. É uma esteira. Esteira é complicada, né. Porque mesmo você não querendo andar, você anda. Sozinho. Você não tem controle. Quer dizer. Você tem um controle. Mas. Não tanto quanto as. Ai. As normais que não andam. Ai. 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 Boa, galera. Isso aí. Arrombora. Ô, louco. Já tem galera chegando. Gente. Pro player. Gente. Pro player. Aqui. 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 Ah. Tá. Essa daqui eu lembro também. Fácil. Não vou falar nada, né. Porque. Vai que eu caio bem nessa daqui, gente. Que eu falo o que eu faço. Tá. Chegamos na penúltima. Nossa. Calma. Essa daqui. Ai. Tá. Eu acho que já passei essa, né. Esse vídeo. Não lembro. Não. Acho que não. Ih. Nossa. Eu lembro dessa. Essa daqui eu amava passar com escudo. Por quê? Porque eu ia diretão, gente. Sem me preocupar com nada. Era uma delícia. Aí. Ó. Chegaram. E eu tô chegando também. Vai. Só não morre, Larissa. Só função é não morrer. Gata. Aê. Chegamos, gente. Sem escudo. Sem escudo. E a passada que tinha escudo. Eu na maior dificuldade de passar. A gente vai entender. Vai entender. Galera. Olha ali. A Mari tá pedindo pra mandar salve pra Portugal. Gente. O tanto de fã que eu tenho de Portugal não tá escrito. De verdade. Tipo assim. Eu consigo ver lá nas análises do YouTube que o país que mais me assiste é Brasil. E o segundo é Portugal. Mas Portugal tá em peso. Tá em peso. Tipo. Óbvio que a maioria é em Brasil. Mas tem muita gente de Portugal. Falaram. Um beijo pra todo mundo aí de Portugal. E outros países. Se você é de fora. Comente aqui de qual país você é, galera. Que eu quero saber. Eu sei que em segundo lugar tá Portugal. Eu sei que tem os Estados Unidos também. Tem Angola. Tem um monte de lugar. Mas Portugal é o que mais tem fora o Brasil. Então um beijo aí pra toda a galera de Portugal. Não preciso mostrar isso. O povo aqui no chat, né. Tô conversando com eles enquanto tá pausado. Aí o povo. Gente. Alguém sabe o tema do vídeo e tal. Aí falaram. Acho que é uma hora de Tower. Aí eu falei. Isso mesmo. Já deu 34 minutos. Aí o povo. Meu Deus. Já? Meu Deus. Coragem. Coitada de você. Mas bebe água. Gente. Isso foi um tapa na cara que eu não tô com água aqui. Não. Mas calma aí. Deixa eu me defender. Eu sempre tô com água aqui. Sempre. Todos os dias que eu gravo. Hoje. Eu não peguei água. Eu simplesmente sentei aqui. Gente. Eu tô gravando desde tipo de manhã. Eu não bebi água. Gente. Eu não sei como eu tenho voz. Eu ainda tô gravando uma hora desse vídeo. Gente. Eu já gravei hoje. 8, 9, 10. Eu acho que esse daqui é o 11º ou 12º vídeo que eu tô gravando hoje. 12 vídeos já, galera. É. 12. Meu Deus. E eu não tô bebendo água. Aí depois eu acabo. O ano com a garganta lascada. Acabo o dia com a garganta lascada. Sem voz. E reclamo, né? Mas, gente. Ui. Calma. Meu Deus. Ninguém tá vindo. E já tá ativado. Então, bora ativar. Vai, não foi? Aê. Agora foi. Bora, então, pra próxima que estamos chegando nos 40 minutos. Nossa. Eu lembro dessa fase também. Vamos lá passar ela. Ai. Isso, Larissa. Sobe pela escada ao contrário. Você é burra ou o quê? Aqui. Aqui. Vamos embora, então. Ai, meu Deus. Agora que falaram de água, estou precisando de água. Estou reconhecendo que necessito de água. Ai, meu Deus. Ainda tenho que ficar mais meia hora aqui nesse vídeo falando e falando e falando sem água. Porque eu não posso sair pra pegar, né, galera? Então, aqui, 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 aqui. Eita, como é hidratada. Não, gente. Eu não sou muito hidratada. Porque na academia, eu bebo muita água. Muita água. Eu levo sempre essa garrafa aqui. Calma aí que eu não posso mostrar. Mas depois eu continuo o assunto, galera. Depois eu continuo o assunto. Prometo. Nossa, eu lembro dessa. Essa daqui tem o corta-caminho lá no andar de cima. Quer ver? Quer ver? Espero que eu consiga sem morrer, né? Aqui. Aqui. Boa, galera! Eu lembrei do corta-caminho dessa e ainda consigo fazer. Nossa, outro desse daqui que tem que... Mano! Nossa, eu lembro que eu já passei essa uma vez. Que eu entrei, tipo, num tower aleatório. Véi, esse daqui eu tenho que pular e ir andando só pros lados e chegar lá em cima. Ai, meu Deus. Mano, tá. Calma. Aqui. Ai. Ai, não, 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 não. Enfim, o que eu tava falando? Eu levo essa garrafa aqui pra academia toda vez que eu vou. Eu vou três vezes na semana. Essa garrafa, acho que tem 591ml, se eu não me engano. Tem 591ml. E aí, tipo, eu bebo ela inteira e ainda encho. Só enquanto eu tô na academia. Aí, pra gravar, eu também fico com água aqui e bebendo o tempo todo. Então eu sou muito hidratada. Mas hoje, especificamente hoje, que me cobraram água aqui no chat. Estou sem água. Meu Deus. Aqui, 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 aqui. Ai, Deus. Corre! Por quê? Falta... Ai, colocaram escudo. Foi o meu? Foi o meu, mano. Meio rico. E... Caraca, nem ele tá conseguindo passar. Ah, não, tá sim, tá ali, ó. É porque eu tava aí em cima dos meus pontos. Nossa, Larissa! Meu Deus, era só agarrar a escada. Só isso. Eu só tinha uma função naquele momento. Ai, Deus. Não, e além de sede, precisando de água na minha garganta, eu também tô com fome, galera. Tô com fome porque a última coisa que eu comi foi o almoço. E sabe que horas são? 18 e... Não vai focar. Não vai focar. Foca? 18 e 25. 6 e meia da tarde, quase, galera. E a última coisa que eu comi foi o almoço. Meu Deus. Vocês estão vendo, né, galera? A vida do youtuber é complicada. Eu não tenho pausa nem pra comer e nem beber água. Gente, tô gravando diretão até agora. E... É que eu fui inventar de postar dois vídeos por dia, né? Aí tá dando nisso. Eu tô tendo que gravar doidado. Pra vocês verem. Esse daqui já é o 12º vídeo que eu gravo hoje, galera. Ai, meu Deus. Meu Deus. Mano. Eu tô passando tão bom. Como assim eu não tô chegando? Olha, gente. A gente chegou. Boa, galera. Boa. Gente, calma aí. Que eu ainda tô na primeira. Ai, meu Deus. Ainda estou na primeira. E vambora lá. Vambora. Ai, colocaram jump, galera. Por isso eu tava, tipo, pulando, calculando o meu salto. Como se não fosse com jump, entendeu? Agora tá com jump. Então, tenho que recalcular. Que ativou. Meu Deus. Vambora, então. Compraram tempo extra. Boa. Aqui. Aqui. Ai, Deus. Aqui. Vambora. Ai, o povo me esperando. Vem lá. Que bonitinho. Que bonitinho. Cheguei. Qual que é o nome dela? Ha. Alguma coisa. Ai. Ai, 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 ai. Aqui. 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 Raro. É raro mesmo o nome dela? Olha, essa é a boa. Foi tentar cortar caminho. E olha no que deu. Boa. Eita, que eu varei no buraco ali, gente. Tá. Bora lá. Aqui. Já, já a gente chega. No chão. É. Já, já a gente chega no chão. Meu Deus. Ativaram. Será que essa daqui vai ser a primeira? Que eu não vou conseguir chegar lá em cima, gente. Ai, Deus do céu. Aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, que ninguém mais ative. Por favor. E olha que compraram tempo a mais. Então nem era pra estar 4 minutos. Ai, Deus. Então, no caso, falta 2 minutos, né? Porque ativaram. E tá indo duas vezes mais rápido. Enfim. Aqui. 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 Vai, vai, vai. Vamos chegar. Vamos chegar. Ou não. Ou não. Que a gente ainda tá na metade, galera. Falta a metade. Meu Deus do céu. Aqui. 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 Ai, que susto. Aqui. 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 Eita. Tá. Gente, esse daqui. Tem escudo. Maravilha. Maravilha. Aqui. Boa. Não, agora a gente vai, galera. Agora a gente nunca mais. Gente, esse daqui eu lembro que no meio vara. Então, não vou nem pro meio. Vou dar a volta mesmo. E vim pra cá. Boa, galera. Não. Tamo na última. A vitória tá vindo. A vitória tá chegando. Ai, que susto. Achei que eu fosse cair. Aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. E aê, galerinha. Chegamos. Gente, já tem uma galera ali. Esperando. E já ativaram, gente. Então, vamos lá. Ativar. A menina aqui, ó. Louca, esperando. Vambora, então. Eita, o tempo. O tempo. Bora, então. Vamos lá. Vamos lá. Que essa daqui não precisa de escudo, de jump, de nada. Essa daqui é facinha. Então, vambora. Nessa daqui que é facinha. Ah, essa daqui. Nossa, eu lembro dessa, galera. Eu lembro, mas... Vamos ver se a gente consegue passar. Pior que se for tudo isso de gente de uma vez só, vai ser difícil. Ai, compraram escudo. Certeza que foi o meu. Meu Deus. Isso que eu falei, né? Que se tivesse um monte de gente, não ia dar pra passar. Ai, Deus. Ui, como eu tô gata. Mentira. Tô normal. Ai, tô gata sim, Larissa. Para. Ai, vambora. Aqui que tem escudo. Essa daqui não precisa de escudo, né? Larissa, festa do pijama com os inscritos. Boa, galera. Não tinha pensado nessa possibilidade. No Brokehaven, né? Fazer. Vocês querem que eu faça? Eu faço, galera. Se vocês quiserem, eu faço. Tá. Ok. Vamos esperar aqui dar a volta, né? Pra chegar do outro lado. Ai, Deus do céu. Que boa. Galera, esperando. Gente, amo. Amo muito. Vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Aí, vem pra cá. Aí, aqui. Aí, pra cá. Aí, aqui. Aí, aqui. Aí, aqui. Boa. Tava na metade, galera. Vamos indo. Vamos indo. Mais da metade um pouco, né? Enfim. Pra cá. Pra cá. Aí. 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 Aqui. 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 E aqui. Meu Deus. Achei que eu ia até parar de falar. Nossa. Essa daqui. É horrível. Ainda bem que tem. Tem. Escudo, né? Porque, ó. Senão, eu já teria morrido. Gente. Eu caí. Na de baixo. Dava pra eu ter ficado na de baixo. Aí, depois eu caí na verde. Fui caindo. Fui caindo. Fui caindo. Lari. Hoje de manhã, eu joguei com a Mila. Mas só que ela não falava com a gente. Sei lá. Gente, se eu não conversar com vocês no chat. É porque tá no meio de gravação. Eu não consigo, entendeu? É por isso. A gente tá no meio de gravação. E... Tipo, quando eu chego lá em cima. Pauso o vídeo e tal. Aí eu converso com vocês. Mando mensagem no chat. No chat, entendeu? Papeio. Mas aí, enquanto eu tô gravando aqui, ó. E tentando passar. Não consigo, galerinha. Perdão. Mas, sempre que der. Eu posso. Quer dizer, sempre que pode. Sempre que dá. Eu converso. Nossa, me embananei toda aqui. Ai, Deus. Nas minhas palavras. Na minha expressão. Vambora, então. Que a gente vai... Nossa. Gente, caí de bobeira ali. Porque eu podia ter parado nessa fase aqui, galera. Eu parei nessa fase aqui de baixo. Eu continuei andando e caí. Aí parei lá de baixo e continuei andando e caí mais um pouco. Ai, Deus. Não, calma. Que agora a gente vai conseguir. A gente vai passar por esse diacho de fase. Ui, ui, ui. Aqui, 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 aqui. Boa. Agora é só tomar cuidado pra não cair nesses negócios aqui. Aqui eu não sei se esse laser var ou não. Então eu não vou nem arriscar. Boa, galera. Chegamos aqui na... Na última. Essa daqui. Moleza. Eita, aqui já ativaram. Boa, gente. Chegamos. Ó, já tem uma galera ali, hein. Ó, louco. Ainda falta seis minutos. Compraram um tempo a mais. Boa, gente. Festinha aqui dos inscritos. Lari, tá uma diva com o look de ano novo. Arrasou. Ai, obrigada. Ui, mas, gente, chegou aqui em cima. Lele. E tem outra chegando, galera. Vamos lá. Vamos chegar todo mundo. Eita, que bichinha caiu. Então vamos embora aqui, todo mundo ativar. E pra próxima faltam uns 15 minutos pro vídeo acabar, hein, galera. Eita. Josh. Tá. Nossa, eu lembro dessa fase também. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Aqui. Ai. Aqui. Ai, ai, ai. Calma, 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 calma. Aqui. Boa, quase. Ô, louco. O Milton tem... Manja dessa parada aqui. Manja dos corta-caminho. Manja dos corta-caminho. Cara, vocês viram? Eles foram de lado ali. Que babado. Aqui. Vambora, então. Ai, Deus. Que nervoso. Mas vamos lá conseguir. Vamos. Vamos que tá de boiras. Eu espero. Nossa, calma. Será que tem laser ali em cima? Ih. Tá, foi. Ai, aqui. Ai, aqui. Ai, aqui. Ai, aqui. Ai, aqui. Eu lembro dessa aqui também, galera. Ai, 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 ai. Ai. Nossa, e tinha umas fases que batem a cabeça, né? Tipo, dependendo da fase que for em cima e é de baixo. De baixo e de cima. É. Você bate a cabeça. Tipo, não tem como passar. Ou até mesmo quando é uma específica. Tipo, uma amarela. Que tem uns círculos assim. Quando você tá chegando, você bate a cabeça. É bem complicada. Mas, enfim. Aqui, aqui, aqui. Ai. Quadrados tão pequenos. Tem que tomar cuidado. Meu Deus, calma. Não posso bater a cabeça aqui. Ai. 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 Foi. Eu lembro dessa daqui também. Lembro da de baixo. Gente, estou me recordando de tudo aqui, hein? Estou me recordando. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui. Boa. Nossa, eu lembro dessa também. Eu lembro dessa. Olha, estamos na última, galera. Não. Concentração. Porque não podemos cair dessa. Ai, Deus. Gente, tô sentindo minha... Voz falhar. Mano, eu só virei a câmera. O que que eu fiz? Não, tudo bem. Tudo bem que a gente vai chegar lá de novo, galera. A gente vai chegar lá de novo. Que boa. Ai. Ai, que boa. Vambora, então. Vambora. Aqui, 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 aqui. Ai. Mano, era pra ter chego já. Ai. Que mancada foi aquela que eu dei, mano. Vacilei ali, vacilei. Tá. Aqui, vem pra cá. Aqui, vem pra cá. E vem pra cá. Vem pra cá. Ai. Concentration. Ai. Aqui. Boa. Aqui. Penúltima, galera. Estamos nos recuperando. Da queda gigantesca. Aquela queda drástica. Ai, Deus. Aqui, aqui, aqui. Vambora, menina do livro na cabeça. Chegamos na última, galera. Nos recuperamos. Nos recuperamos. Agora só não caí. Mano, faz mais fácil, velho. É só andar em linha reta. Eu levei um tombo. Meu Deus. Aqui. Ai, aqui. Ai. Ah, aqui. Ai, aqui. Meu Deus, não acaba nunca. Ai, 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 ai. Aqui. Aê, galera. Chegamos. Já tem gente ali? Já? Ó. Já tem uma galera aqui em cima, hein? Na primeira, dá pra cortar caminho no começo. Não precisa ir na esteira. É do jeito que ele cortou o caminho, galera. Do jeitinho que ele cortou o caminho, mano. Nem me arrisquei a fazer aquilo. Galera, ninguém mais tá chegando. Então, vamos ativar esse Josh e começar a outra partida. Vambora. Ai, gente. Tava tirando pitch aqui com as meninas. O que tá falando? Ai, eu lembro que joguei contigo. Incrível. Vambora. Próxima. Nossa, eu lembro dessa daqui também. Essa eu lembro, galera. Aqui. Caramba, é tanta fase que o Tower tem. Eu, tipo, nem lembrava, velho. Tô recordando agora. Como que eu morrer? Recordando agora que eu tô gravando e vendo as fases com vocês. Aqui. Ai, ai, ai. Aqui. Aham. Aí, aqui. Aham. Aí, aqui. Aí, aqui. Aí, aqui. Boa. Aí, vem pra cá. Aí, vem pra cá. Vambora, galera. Que deve faltar uns 10 minutos de vídeo. Por aí. 9 ou 10. Aqui. Ai, Deus. Ai, Deus. Gente, comenta aqui embaixo mais jogos que vocês querem que eu traga uma hora. Que eu tô fazendo essa saga aí de uma hora no canal. Nunca vi ninguém fazendo. Tipo, uma hora e tal. Uma hora e tal. Nossa, eu lembro desses aqui também, velho. Então, comenta aí quais jogos que você tem. Eu vou... Tipo, eu tô criando até uma playlist aqui no canal desses negócios de uma hora. Por quê? Porque, né? Eu quero continuar, gente. Vocês estão amando. Vocês amam. Então, eu vou continuar. Nossa, lembro dessa daqui também. É... Enfim. Comentem os jogos que vocês querem. De uma hora. Que eu trago aqui pra vocês. Aqui, aqui, aqui. Ai. Ai, colocaram escudo. Meu Deus. E eu pulei. Vambora, então. Colocaram escudo. A gente pode passar diretão. Ah, tá. Mas já tá aqui a escada. Então... Esquece o diretão. Ai, Jesus. Aqui, 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 aqui. Hum. Eu lembro dessa também, galera. Eu lembro de todas, na verdade, né? Quando eu olhar, eu vou me recordar de todas. Que eu já vi na vida. Essa daqui. Meu Deus. A última de novo nessa daqui. Vamos, mil. Tamo chegando. Essa daqui eu só não posso morrer de novo na última. Porque, ó. Pelo amor de Deus. A última vez foi vexame, viu? Foi vexame. Que belabaur. Tamo chegando. E se você, galera, assistiu até aqui. Comente. Comente. Boa, mil. Chegamos. Amor. Vai olhar assim. Vai ficar, ué. O que o povo tá comentando isso? Eu não tô entendendo. Eles não vão entender. Porque não vou ter assistido tudo. Comenta garrafa. Que eu mostrei a minha garrafa. Não. Comenta água. Comenta água. Que ninguém vai entender nada. Comentem água. Se você chegou até aqui. E... Nossa, galera. Ó. Tô chegando. Faltam cinco minutos. Então ainda tem show pela frente. Bora, gente. Bora. Galera. Não tem mais ninguém chegando. Então vambora ativar. Vamos todos ativar. E bora pra próxima partida. E... Começou. Vamo lá. Vamo lá. Lari sabe se quer se amavou, pessoal. Obrigada. Gente, vocês são uns fofos. Eu amo. Nossa, amo muito. Vocês são incríveis. De verdade. Ai, colocaram um escudo. Colocaram um escudo, né? Essa fase é bom. Nossa, eu lembro dessa também. E nessa fase também é bom. Cara, que demais. Cara, que demais. Aqui. Aqui. Aí vem pra cá. Ui. Aí vem pra cá. Essa daqui o escudo não ajuda muito. Porque não tem laser. Só tem uns... Ai. Umas plataformas pequenininhas. Ah, esse daqui ajuda. Esse daqui é legal. Esse daqui é legal. Vambora então. Aqui. Ó, tava quase chegando, gente. Pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ai. Nossa, quase quase. O que aconteceu? Não era eu. Não era eu. Não fui eu que levei essa quedona feia. Pelo amor de Deus, Larissa. Pelo amor... Acho que eu me empolguei demais com o escudo. Falei, ah, vambora. E aí fui embora pro chão, né, galera? Foi de... Não é possível que vai abaixar. Ah, como é que fala? Larinube aqui. Não, 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 não. Vamos chegar lá em cima, galera. Vamos com toda a força. Vambora. Aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Eba! Vai, tamo nos recuperando daquela queda drástica. Meu Deus, que vergonha, Larissa. Aí, nos recuperamos. Aí, vem pra cá. Nossa, gente, dá a impressão que vai cair. E às vezes cai mesmo, né? Tipo, daqui pra cá. Boa! Boa, boa, boa. Aqui. Ah, achei que eu ia bater a cabeça. Nossa, eu lembro desse também. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Vem pra cá. Aí, você vem pra cá. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aê, galera! Chegamos! Já tô louco. Já tem uma galera aqui em cima, véi. Ah! Muito pro players. Fala aí, muito pro players. Ai, que massa. Eu tô em um vídeo. Gente, estamos chegando no reto final do vídeo. Então, vamos mandar um salve aqui pra quem eu ainda não mandei. Raissa. Eia. Eu não me só mandei. It's Princess. Alice. Lele. Eu acho que eu mandei esse daqui. Eu mandei também. Min. Welly. Eu já mandei esse também. Sofis também. It's Mel. Ioana. Cefata. Sofis. Um salve pra Tônia. Um salve pra Tônia? Tônia. Não sei. Um salve pra Gil Murder. Um salve pra Julie. Um salve pra Lena. E Mari Gamer já enviei também. Um salve aí pra todos vocês. Lari. Lari das minhas melhoras. Estou doente. Meu Deus. Melhoras pra você, Welly? Me conta aqui nos comentários quando esse vídeo sair. Se não você melhorou, por favor. Já. Acho que o povo tá tudo caindo. Então, vambora. Tu vai, gente. As pessoas tudo chegaram. Bora, 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 bora. Eita. 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 256. Mano. Eita que o povo tá pro player. Aqui. Deixa eu achar. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Ah, eu lembro dessa fase. É a fase que eu tava passando certinho. Tá colocado em escudo. Aí vem pra cá, pra cá, pra cá. Ah, as galera lembra e manja dessa fase. Tá. Ó. Vambora pra próxima plataforma. Aqui. Aí vem pra cá. Aqui. Aqui. Boa. Aqui. 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 Nossa, eu lembro dessa também, galera. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Vem pra cá. Aí vem pra cá, 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 pra cá. Ui. Ui. Aí aqui. Aí aqui. Aí aqui. Boa. Ai. Eu lembro dessa também. Que anda. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Vem pra cá. Ah. Aí. Aqui. Vem pra cá. Boa, galerinha Vambora, vambora que a gente tá conseguindo Nossa, eu lembro dessa também No começo ela fica mó balançando Você tem que esperar ela quietar assim, né E passar Lembro dessa também Aí com um jump dá pra você passar por cima Nossa, eu não prestei atenção Eu tava olhando pra fase de baixo e não vi que aquela era de esteira Eu fui mó confiante Nossa, eu tava na penúltima, véi Ô louco, eu tava mó bem Tudo bem que a gente chega nessa daqui, galera A gente vai chegar aqui, nessa Ai, ai, ai Não consegue se passar? Não Ô Deus, tá difícil Tá difícil Ai, aqui Ai daqui eu venho pra cá Ai Aqui Aí eu espero pra outra forma voltar E venho pra cá Boa Aqui, aqui, aqui Olha, já tem gente que chegou lá em cima Povo pro player Esse daqui, hein Povo pro player Vamos passar então de novo Esse E esse E esse E esse E Ai 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 Ufa 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 Aqui 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 Boa Ai, o que anda Isso é fácil Vambora Antes não é fácil também Espero que não tenha entortado É que tem como entortar O negócio fica assim Tipo Em outra reta Ai Ai Deus Aqui Tamo Tamo voltando Tamo voltando Ai Nesse Vem pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Ai Gente Às vezes Tipo Não dá pra Agarrar na escadinha Ai gente Vambora Que a gente se recuperou Vamos 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 Última Ai Eu lembro dessa Muito legal Muito legal Eu lembro Eu lembro Eu lembro Ih Chegamos galera Nossa Olha toda gente ali Já Tudo esperando A Lari Vem aí Cheguei Meu povo Cheguei Gente Mas eu vou encerrar o vídeo Por aqui Galera Avisei todo mundo Um salve Um beijo Pra todo mundo Que esteve aqui Jogando comigo Muito obrigada De verdade Vocês estão no meu coração Não esqueçam de comentar Outros jogos que vocês querem Comentar a palavra Que eu falei Ali pelo meio do vídeo Só que assistir o vídeo Completo Vai saber que palavra que é Então Já deixem o seu like Se inscrevam no canal Ative o sininho das notificações E me sigam em todas as redes sociais Galera Tá passando aí na tela Meu Roblox é Elari Gamer Meu Instagram é Roblox Lari Gamer Oficial Opa Deu um branco E meu TikTok Arroba Larissa Cauato Então Um beijo Tchau E até a próxima E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.